A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra qualificada por Allan Kardec. Papai do Senhor nos guarde e nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo, esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja a cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje, temos junto conosco Marcela Aranda, paz e bem para todas e todos, o garoto de voz grossa, e a nossa Angélica Lopes, aquela do sorriso luminoso e dos olhos de safira. Foi um prazer, foi um prazer muito grande fazer esse estudo nesse período com vocês. Foi um prazer muito grande. Estudar é alavancar o nosso progresso. E vamos encerrar o capítulo sexto da conclusão de O Livro dos Espíritos, iniciando com o terceiro parágrafo que encerrou o nosso estudo da semana passada. Vamos dar sequência, digamos assim, reestudando esse parágrafo, não como encerramento, mas como abertura do estudo, porque ele é a chave do processo de trabalho que a gente tem que refletir. Sim, eu inicio com a leitura que a gente fez na semana passada, e fala o seguinte, o Espiritismo não é obra de um homem. Ninguém pode dizer que é seu criador, pois ele é tão antigo quanto a criação. Encontra-se por toda parte, em todas as religiões, principalmente na religião católica. E aí, com mais autoridade do que em todas as outras, pois no catolicismo se acha o princípio de tudo quanto existe no Espiritismo. Os Espíritos em todos os graus de elevação, suas relações ocultas e o extensiva com os homens, os anjos da guarda, a reencarnação, a emancipação da alma durante a vida, à segunda vista, as visões, todos os gêneros de manifestações, as aparições, e mesmo as aparições tangíveis. Quanto aos demônios, não passam de Espíritos maus, e salvo a crença de que os primeiros foram destinados a permanecer perpetuamente no mal, ao passo que a via do progresso não está proibida aos outros, não há entre eles mais do que simples diferença de nomenclatura. Então, aqui, podendo ser um pouquinho mais detalhada, nas questões, nós temos a base, ou seja, o Espiritismo não é obra de um homem, como vimos na semana passada, os seus verdadeiros autores são os Espíritos. Ok? E, como na semana passada, eu falei um pouco mais sobre a questão aqui, hoje nós vamos ouvir Marcelo, na visão dele, o que ele pode acrescentar. Então, é muito interessante aqui, porque, como ela destacou muito bem, quem elaborou, quem trouxe esses esclarecimentos, não foi o Kardec, nem foram os médios, foram os Espíritos, que trouxeram uma ciência nova, que no segundo parágrafo vai entrar nesses detalhes, que eu não vou falar agora, mas eu queria destacar para quem está nos ouvindo, entender desse aspecto científico, desse aspecto que existe uma ciência do Espírito, e é muito importante entendermos isso. Por quê? Porque, se entendermos isso, a doutrina espírita vai trazer para a gente um conjunto de conhecimentos, de explicações, de orientações, que quem está nos ouvindo, não teve oportunidade ainda de estudar aprofundadamente isto, sugiro, então, que busque no livro dos médiums, que busque no livro Céu e Inferno, que busque nas obras da Revista Espírita, por quê? Porque ali vai trazer para a gente todo esse conhecimento, e aí você vai entender por que que o Kardec está comparando o Espiritismo com, no caso, de forma mais detalhada, com o Catolicismo. Repare que ele diz que isso serve para todas as religiões. Olha, ele diz aqui, encontra-se por parte em todas as religiões. Então, todas as denominações, encontraremos isso. Mas no Espiritismo, nessas obras, e em muitas outras, então, teremos vários livros do André Luiz, Joana, Emmanuel, Bezerra de Menezes. A literatura é vasta. A literatura é muito ampla. Mas, para começar, sugerimos, então, a base. Então, sugerimos o quê? A leitura do livro dos médiums, a leitura do Céu e Inferno, a leitura da Revista Espírita. Por quê? Porque nelas, vocês vão perceber essa similaridade. O que são isso? Essas relações ocultas. Esses anjos da guarda. Quem são os nossos anjos da guarda? Essa questão da reencarnação. A questão da emancipação da alma. Que Kardec vai explicar de forma maravilhosa. Que toda noite, fazemos um ensaio. E toda noite, nós saímos do nosso corpo. Às vezes, não saímos, porque nossa mente, o nosso corpo, está tão anestesiado das situações da vida que ficamos ali ali mesmo. Mas nós temos essa capacidade. E aí, por isso, sonhamos. Olha que coisa linda. Então, eles vão explicar em detalhes essas questões. E aí, no finalzinho desse trecho, esse detalhe que é mais interessante, e a doutrina espírita tem um trabalho muito específico com isso, que essas outras religiões, principalmente o catolicismo e o protestantismo, vão denominar esses espíritos desencarnados de demônios, no espiritismo, eles vão aparecer também num trabalho que recebia a nomenclatura de desobsessão, mas hoje em dia vai avançando o conhecimento e entendemos que, na verdade, trata-se mais de um atendimento fraterno aos desencarnados. Quer dizer, o atendimento fraterno àqueles que se foram. Por quê? Porque muitas vezes esses que vêm, que falam, que estão agressivos, que muitas vezes falam contra Deus, contra Jesus, esses estão sofrendo. Eles querem ser felizes, mas estão sofrendo. E a forma, muitas vezes, como uma criança pequena, eu gosto de dar esse exemplo, de dizer para os pais que ele não está feliz, é fazer o quê? É agredir. É usar de força. É usar de violência. Eles, então, chamam a atenção de que forma? Através das palavras, através da força e, muitas vezes, da violência. E aí, quando nós recebemos eles nos trabalhos de atendimento fraterno nas casas espíritas, conversamos com eles, orientamos, esclarecemos e a maioria, logo nos primeiros contatos, entendem as escolhas que estão fazendo e percebem que estão sofrendo e que poderiam não sofrer tanto, porque, muitas das vezes, vão se encontrar com parentes, com mães, com pais, que já se foram e eles achavam que tinham perdido e aí eles entendem que a vida continua e podem caminhar com a esses que o amor nunca cessa. E nos trazem cada lição, né? Nossa, maravilhoso, é um aprendizado constante. Toda vez que a gente participa desse tipo de trabalho, a gente aprende muito com nossos irmãos. que o Hermínio Miranda escreveu vários livros a respeito das comunicações entre o mundo físico e o mundo espiritual, começando com o diálogo com as sombras e depois diversos outros que parecem romances, mas na verdade são revelações trazidas por espíritos e manifestações diversas. Ou seja, o ensinamento está aí. É. Que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Exatamente. E aí? Então vamos seguir aqui na leitura para entender mais sobre essa moderna ciência espírita. Aí ele diz o seguinte, que faz a moderna ciência espírita? Reúne em um corpo de doutrina o que estava esparso. Explica em termos apropriados o que só era dito em linguagens alegóricas. Suprime o que a superstição e a ignorância haviam criado para só deixar o que é real e positivo. Eis o seu papel. Mas não lhe cabe o papel de fundadora. Mostra o que existe, coordena, mas não cria nada, porque suas bases são de todos os tempos e de todos os lugares. quem, pois, ousaria considerar-se bastante forte para abafá-la com sarcasmos e mesmo com perseguições, se a proscreverem de um lado, renascerá em outros locais, no próprio terreno em que a tenham banido, porque está na natureza e não é permitido ao homem aniquilar uma força da natureza nem opor veto aos decretos de Deus. Olha que grandioso, olha o que a gente estava falando, que coisa mais linda, porque muitos podem desdenhar, podem fazer chacota, mas quando a morte vier, quando a morte chegar, não tem jeito, vão se defrontar com este novo horizonte. Eu lembro certa feita, nunca esqueço mais dessa conversa, que eu participo do trabalho mediúnico há muitos anos, que um irmão protestante chegou gritando, reclamando, saem demônios, e aí de repente eu perguntei para ele, numa conversa fraterna, seja bem-vindo meu irmão, e aí ele me disse, eu só quero falar com os anjos, e aí eu virei para ele assim, por que eu não sou um anjo? Se Gabriel era um anjo que não tinha asas, por que eu não posso não ter asas também? E aí ele ficou mudo, não, mas eu estou esperando as trombetas do Senhor. Eu falei, ué, mas e se as trombetas do Senhor forem um som que toca no coração, e não um som que se propaga no espaço? E ele de novo ficou mudo. Eu falei, meu irmão, só queremos a sua felicidade, abra seu coração, olha o seu derredor, quantos aqui sofrem? Veja, ele, é, estou vendo, várias macas, pessoas doentes, pessoas feridas, então, meu irmão, tu acha que Deus não está aqui conosco neste momento? Que os seus emissários, seus anjos da guarda não estão aqui conosco trabalhando? E aí ele mudo, provavelmente envergonhado pela situação que se encontrava, falou, meu irmão, perdão, me permita, eu quero conhecer mais sobre este céu que de repente eu não entendi direito como é que era. então tá, meu irmão, vamos fazer uma oração, você quer fazer oração para a gente? E ele, eu posso? Eu falei, claro. E aí ele fez uma oração e seguiu o seu percurso, caminhando junto com outros. E aí no final ele falou assim, estou vendo aqui outros anjos, seguirei com eles. E eu falei, vai em paz, meu irmão, que a paz te acompanhe sempre. Vem assim, Espírito dos Facultos. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra. com o estudo de O Livro dos Espíritos na apresentação de João Batista. Essa ciência realmente é uma coisa maravilhosa, porque ela justifica, ela fundamenta todos os fenômenos que a gente observa. Ela dá um balizamento. É. Por exemplo, eu estou respirando, todos nós aqui estamos respirando. O que fundamenta isso? O que fundamenta o fato de eu estar respirando? o que fundamenta o fato do meu coração estar batendo sem que eu esteja tomando conta dele? De onde veio o ar que você respira? Você não vê o ar? Eu estou vendo. Onde é que ele está? Né? Então, isso é fundamental. A ciência fundamenta isso. E o Espiritismo, ele é uma ciência. Ele nos traz a fundamentação de vários fenômenos da nossa vida, a nossa própria existência. ele faz com que, através da filosofia, ele dá o subsídio para que nós refletamos e possamos tirar as nossas próprias conclusões diante dos fatos. Ele não faz com que a gente seja macaquinho de repetição, onde você é assim, tem que repetir. Fala bom dia, meu querido. Responda bom dia para a moça, meu filhinho. não, ele não faz isso com a gente. Ele nos fala da essência, ele nos fala do valor de um bom dia, de um bom dia espontâneo. Isso, na filosofia, a gente reflete, a gente encontra, né? A coisa, a fundamentação. E da religião, o toque, um toque sutil de religiosidade, quando ele nos fala sobre a nossa essência divina, vigente em nós, na nossa consciência. Nós somos parte do todo, nós somos parte dessa criação. A gente, ai, é muito lindo, gente, deixa eu fazer a leitura do parágrafo. Ai, é muito bonito isso. Você vê que toca a mente e o coração. é fundamental, gente. E o conhecimento, eu não sei, eu sou tão vissurada com conhecer coisas, sabe? Aprender, porque eu não sou, não fico, eu aprendo uma coisa, eu já quero, onde que isso está ligado? Ligado a quê? Vamos aprender a outra parte. Entende? Eu gosto muito disso. E olha que nós temos muito o que aprender, hein? Mas vamos lá. Além disso, que interesse haveria em se impedir a propagação das ideias espíritas. É verdade que elas se erguem contra os abusos que nascem do orgulho e do egoísmo. Mas esses abusos de que alguns se aproveitam prejudicam as massas. O espiritismo, portanto, terá as massas do seu lado e por adversários sérios, apenas os que têm interesse na manutenção desses abusos. Pela influência que exerce, as ideias espíritas são uma garantia de ordem e tranquilidade, pois tornam melhores os homens uns para os outros, menos ávidos de interesses materiais e mais resignados aos decretos da providência. Então, neste parágrafo que encerra o capítulo 6, ele vem justamente nos dá o porquê e a vantagem que nós temos em estudar a doutrina espírita. A doutrina espírita não fala para você assim, você tem que me estudar para você ser espírita. Não, ela não te determina nada. E ela não está restrita, o seu estudo não está restrito à comunidade espírita. não. É uma ciência e como ciência ela pode ser adquirida por todos. E isso é fantástico, gente. Isso é fantástico. Além de mais, quando você vê por causa exatamente do conhecimento espírita as pessoas mudando de visão, de postura, deixando de lado preconceitos, admitindo a possibilidade de todos se manifestarem dentro de suas casas em estudos aonde não somente o dirigente emite opinião, não. Todos têm o direito de se manifestar. lógico que dentro de uma determinada disciplina. É o ponto fundamental. Não foi à toa que Emmanuel disse para o Chico o que eu tenho que fazer para poder fazer uma boa atividade mediúnica. Primeiro, disciplina. Segundo, disciplina. Terceiro, disciplina. ou seja, disciplina é uma coisa que vem de dentro de nós. Não vem de fora. Não é para ser admirada pelos outros. É para ser o fruto de um trabalho de conscientização. Então, a gente para e observa e reflete e percebe que, por exemplo, como é que surgiram tantas casas de auxílio e apoio à infância desvalida, à velhice desvalida. Como surgiram tantas atividades, inclusive até a pessoa não precisa nem ter um trabalho institucional. basta ter a consciência de que existe a necessidade e essa necessidade precisa ser suprida. Quando eu me lembro de uma companheira nossa que desencarnou recentemente vítima da Covid, quando eu coloquei o nome de uma pessoa que é a minha cliente dentro de um grupo de preces e ela entrou dentro do grupo para já fazer parte do grupo e me comunicou por uma mensagem dizendo que me sinto com uma afinidade tão grande com essa senhora e nunca a vi. E a filha dela, que é fisioterapeuta, no hospital do CTI onde a paciente estava interna me municiava de recursos e informações para passar para a família. E essa senhora desencarnou. E é interessante que ela desencarnou num dia e no dia seguinte essa minha amiga foi internada. Também com Covid. E como também tinha diversas comorbidades ela também partiu. E detalhe, as duas moravam no mesmo bairro. As duas tinham cada uma o seu volume de exemplos dessa primeira que partiu primeiro foi aquela senhora que digamos assim abraçava toda a família aquela mãezona realmente que os filhos tinham um vínculo muito profundo com ela. A outra era a mãezona também mas a mãezona da população do Morro do Juramento fazia um trabalho social muito interessante que eu conheci que ela trabalhou durante mais de 30 anos e se entregou de corpo e alma a esse trabalho e partiu. Partiu. É desagradável para quem ficou sim mas é um espírito que se libertou do corpo e que vai estar atuando no mundo espiritual em nosso favor talvez até ela esteja por aqui sim desencarnou há pouco tempo mas pode ser que ela esteja por aqui fazendo esse estudo conosco nos inspirando por que que ela me veio a lembrança? Porque ela teve uma vida exemplar vai ter nome em rua? Não vai ter nome de praça? Não vai ter busto na praça? Também não mas que importa ela foi uma servidora anônima em favor da humanidade isso que é mais importante isso que é mais importante é isto que a doutrina espírita nos chama a atenção nos torna melhores nos traz a uma conscientização você não é João Batista você está João Batista você não é Angélica você está Angélica você não é Marcelo você está Marcelo agora o que você é espírito vai prosseguir com a bagagem de experiências que você amealhou durante esta existência e ninguém vai te perguntar quais são os símbolos materiais de tudo aquilo que você realizou vai te perguntar você serviu vai te perguntar o que você fez desse conhecimento que você amealhou principalmente em termos de doutrina espírita aí você vai mostrar qual é a bagagem que você tem e aí no caso somente a consciência que você tem que vai poder te dizer se você conseguiu superar seus limites ou se você permaneceu ainda descrito aquela condição ancestral só a nossa consciência que nos vai avaliar e ele é um juiz implacável o mais importante é que nós tenhamos a certeza de que a mensagem consoladora do Espiritismo nos diz siga adiante porque a evolução é inexorável não é à toa que está lá no domen de Kardec no Perlachese nascer renascer progredir sempre tal é a lei que reflitamos a respeito que o apagação nos guarda nos abençoe hoje agora para todos sempre que o louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos espirituais que nos levarão a verdadeira felicidade graças a Deus você está ouvindo o programa luz na penumbra a rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita através do programa luz na penumbra e agora com vocês Antônio de Pada Barbosa e Marta Batista muito boa noite muito boa noite meus amigos estamos aqui ainda dando sequência ao estudo do evangelho segundo o espiritismo de Allan Kardec no nosso amado programa luz na penumbra no qual com a ajuda aqui da nossa irmã Marta Batista estamos aqui discutindo a introdução do livro estamos no seu item terceiro que trata das notícias históricas nós já falamos de vários casos e hoje nós vamos tentar fechar esta parte falando sobre os saduceus os essênios terapeutas além de falar também a respeito do que é a sinagoga mas os saduceus essênios terapeutas são pessoas são grupos e as sinagogas todo mundo tem uma ideia do que seja como fosse o tempo religioso dos judeus mas para isso nós vamos pedir a Marta que dê mais uma lidinha no que Kardec nos trouxe a respeito desses itens para que nós possamos depois discutir os sinagoga em primeiro que trata-se de um local digamos assim de um tempo e depois os saduceus essênios e terapeutas que são grupos de pessoas nós discutimos separadamente exato então vamos ao primeiro sinagoga do grego sinagogê significa reunião assembleia congregação na judéia havia apenas um templo o de salomão em jerusalém onde se celebravam as grandes cerimônias do culto e aqui nós temos na nossa edição da editora selde temos aqui uma referência templo de salomão como ficou conhecido foi o templo que salomão rei dos israelitas mandou edificarem em jerusalém e que levou sete anos sendo construído salomão filho e sucessor do rei davi nasceu em jerusalém e começou a reinar aos 20 anos de idade por volta de 970 a.c seu reinado durou 40 anos e ele consagrou-se inteiramente à administração e ao embelezamento do seu reino sua sabedoria tornou-se famosa em todo o oriente salomão faleceu em 931 antes de cristo nota do tradutor e ele segue dizendo os judeus se dirigiam a ele todos os anos em peregrinação para as principais festas como a da páscoa a da dedicação e a dos tabernáculos foi nessas ocasiões que jesus fez várias viagens a jerusalém as outras cidades não tinham templos mas sim sinagogas edifícios onde os judeus se reuniam aos sábados para fazer as preces públicas sob a direção dos anciãos dos escribas ou doutores da lei ali também se faziam leituras tiradas dos livros sagrados seguidas de explicações e comentários dos quais qualquer pessoa podia participar eis porque jesus sem ser sacerdote ensinava aos sábados na sinagoga desde a ruína de jerusalém e a dispersão dos judeus as sinagogas passaram ali servir de templo para a celebração dos cultos nas cidades em que habitavam então sigo com os saduceus ou você não é as pessoas hoje já tem uma ideia muito boa do que seja uma sinagoga mas o importante de destacar é que o templo dos judeus na época do cristo era o templo de salomão e ficava em jerusalém motivo pelo qual eles tinham obrigação de pelo menos uma vez por ano ir ao templo de preferência na época da páscoa aí nós vamos ver aquela situação da época da morte do cristo ter sido na páscoa num dia na semana em que os judeus de todas as partes estavam se dirigindo ao templo de salomão o templo que foi destruído pelos romanos por volta do ano setenta da era cristã agora em cada cidade tinha o seu local de culto que era geralmente culto feito aos sábados comumente agora com a diáspora dos judeus o templo de salomão tendo sido destruído eles em toda parte do mundo construíram templos não só para ir nos sábados mas para fazer todo tipo de culto casamentos o batizado deles todas aquelas aquelas cerimônias que eles fazem e isso a esse templo também se dá o nome de sinagoga em alguns lugares chamam-se simplesmente de templo mas em alguns países como o Brasil chamam-se de sinagoga então se encontra no próprio Rio de Janeiro há mais de uma sinagoga porque as pessoas em uma cidade muito grande uma só não seria suficiente há diversos tempos ou diversas sinagogas mas a gente tem ideia do que ser a sinagoga então é importante falar sobre esses personagens aqui os saduceus essênios e os terapeutas então vamos aos saduceus seita judia que se formou por volta de 248 antes de Cristo assim nomeada devido a sadoc seu fundador os saduceus não acreditavam nem na imortalidade da alma nem na ressurreição nem nos bons e maus anjos entretanto acreditavam em Deus mas não esperavam nada após a morte somente o serviam em vista de recompensas temporais que segundo a crença que tinham era ao que se limitava a sua providência a satisfação dos sentidos era para eles o objetivo essencial da vida quanto as escrituras os saduceus se prendiam ao texto da antiga lei não admitindo nem a tradição nem nenhuma interpretação colocavam as boas obras e a execução pura e simples da lei acima das práticas exteriores do culto eram como podemos ver os materialistas os deístas e os sensualistas daquela época deísta aquele que crê em Deus mas não aceita religião nem culto é uma nota do tradutor e ele segue dizendo essa seita era pouco numerosa mas contava com personagens importantes e se tornou um partido político constantemente oposto aos fariseus realmente eles tinham uma certa divergência porque os saduceus os fariseus apesar de ter esse problema da hipocrisia que nós discutimos ontem eles realmente diziam que a salvação para a vida eterna porque os fariseus acreditavam na vida eterna após a morte e diziam que essa salvação viria do estudo das escrituras e dos profetas por isso que eles viviam debatendo interpretando a sua moda e levou essa hipocrisia toda mas a ideia básica deles era essa eles acreditavam nas escrituras e na sua interpretação da escritura já os saduceus achavam que não existia vida após a morte viveu viveu e as recompensas que você poderia receber pelos seus bons comportamentos teriam que ser enquanto você estava vivo e não admitiam nenhuma interpretação da escritura mosaica tinha que seguir aquilo ao pé da letra mesmo então havia muita divergência entre os saduceus e os fariseus talvez os saduceus como sendo os materialistas da época pelo menos talvez fossem mais sinceros não fossem tão hipócritas porque eles tinham aquele pensamento não tinham interpretações controversas a respeito das escrituras e seguiam a coisa ao pé da letra já os outros não até por serem mais liberais acabaram se desviando um pouco do processo e descambando um pouco para a mistura das suas coisas pessoais seus interesses pessoais com os interesses religiosos e os outros que são os materialistas é que no fundo no fundo eram os mais sinceros e existe hoje até muito disso você encontra muitas pessoas hoje que são materialistas e são muito mais sinceras no seu modo de vista no seu comportamento até no de serem pessoas de bem do que muitos que se dizem religiosos que em tese deveriam ser pessoas de bem mas usam a religião como anteparo como escudo passou as falcatruas é verdade então a coisa da época lá não está muito diferente da época de cá existem um monte de fariseus no grupo dos religiosos existem muitas pessoas que são materialistas mas que realmente praticam o que a religião prega em termos de amor e caridade mais do que os próprios religiosos e até mesmo Antônio existem também religiosos mais enquadrados nesse perfil aqui de saduceus porque existem religiões seitas ou doutrinas como queiram que pregam justamente que não existe espírito existe somente o espírito enquanto há o corpo é verdade existe também é mais parecido inclusive com essa com a terra dos saduceus exatamente sempre vai haver muitos modos de pensar nós aqui na Rádio Rio de Janeiro principalmente aqui no programa Luz da Penumbra que nos dedicamos ao estudo da doutrina espírita codificada por Allan Kardec que vejam bem se a pessoa quer ser espírita ela tem que usar o espiritismo na doutrina espírita você não pode ser espírita e estudar o espiritismo em qualquer outro tipo de fonte de fonte não pode você pode ter outras fontes para comparações interpretações até para você fazer em que ponto você está se você realmente está com a verdade a devida apreciação você tem a sua medida você está livre para ler tudo qualquer religião que seja do mundo do planeta você tem direito de ler e até seguir o que elas mandaram agora se você quer ser espírita você tem que estudar o espiritismo até para depois deixar de ser espírita se não concordar tem todo o direito de deixar de ser ninguém é obrigado a ser mas ninguém pode ser espírita e ficar baseando o seu estudo o seu comportamento em outras obras claro você pode até pegar uma outra obra de qualquer pessoa eu por exemplo adoro ler sobre o budismo muitas coisas eu aprendo com os preceitos traduzidos pelo buda são coincidentes muitos com o do Cristo nós vamos ler adiante aqui a obra de Sócrates e Platão coincidente agora eu precursores da doutrina é importante você ler sobre Sócrates sobre Platão o buda é importante traz coisas boas para nós ótimo agora eu que sou espírita eu tenho que fazer a minha posição as referências são espiritismo é lógico se você quer usar outro o livro como sua base é um direito seu mas aí eu peço você não diga que é espírita porque você está sendo incoerente claro não tem dúvida você está sendo incoerente você tem todo o direito de não ser espírita mas se você não é e diz que é eu acho que é uma incoerência mas não tem dúvida cada um é que sabe o que quer da sua vida não somos nós aqui que vamos ditar cátedra para ninguém não resta dúvida agora então vamos aos essênios ou esseus que era uma seita judia fundada por volta do ano 150 a.C. no tempo dos macabeus e cujos membros que habitavam em prédios semelhantes a mosteiros formavam entre eles uma espécie de associação moral e religiosa distinguiam-se por hábitos tranquilos e virtudes austeras ensinavam o amor a Deus e ao próximo a imortalidade da alma e acreditavam na ressurreição eram celibatários condenavam a escravidão e a guerra partilhavam seus bens em comum e se dedicavam à agricultura opostos aos sensuais saduceus que negavam a imortalidade e aos fariseus rígidos por suas práticas exteriores e entre os quais a virtude era só aparente eles não tomavam parte alguma nas querelas que dividiam essas duas seitas e aqui há uma referência sobre os macabeus que nós citamos acima que na edição diz nome de uma família que governou a judéia desde o ano de 166 até 37 antes de Cristo também denominada asmoneus é uma nota da tradução do tradutor conforme John Day Davis em dicionário da bíblia casa publicadora batista e segue ainda seu gênero de vida os aproximava dos primeiros cristãos e os princípios de moral que professavam fizeram com que algumas pessoas pensassem que Jesus fez parte dessa seita antes de iniciar a sua missão pública o que é certo é que ele deve tê-la conhecido mas nada prova que se filiou a ela e tudo que se escreveu a esse respeito é hipotético e há uma nota aqui de Kardec que não podemos deixar de lê-lo a morte de Jesus livro supostamente escrito por um irmão essênio completamente apócrifo cujo objetivo é servir a uma opinião e que traz em si mesmo a prova da sua origem moderna então é uma nota importante de Allan Kardec já estava naquela época Kardec abrindo nossos olhos é verdade não tem dúvida bom então sobre os essênios eu acho que os essênios acontecem um caso parecido com os nazarenos talvez em maior escala porque eles eram mais rígios ainda nesse comportamento moral eram como os frades hoje vivem em mosteiros separados na sua vida celibatária procuram cultivar o seu plantio para poder buscar o seu alimento fazer o seu próprio pão vivem numa situação praticando a caridade seguindo os princípios dos fundadores das suas ordens como Francisco de Assis Vicente de Paulo e outros então é mais ou menos o mesmo tipo de comportamento um comportamento muito simples frugal buscando a caridade o amor o auxílio ao próximo pelo Cristo praticar essas coisas também as pessoas começaram a ter a ilação de que o Cristo poderia pertencer a esse tipo de seita como nós dissemos no caso dos nazarenos Jesus não participou de seita alguma ele não veio para ser secretário eu vou seguir esta seita porque se ele escolhesse uma ele estava condenando as outras ele não condenou o farisaísmo ele condenou a hipocrisia dos fariseus ele não condenou os saduceus nada ele não condenou ninguém ele condenava a hipocrisia o pecado e não o pecador exatamente como dizia Santo Agostinho ele usava esse modo de agir que é o correto você tem que buscar combater o mal e não aquele que somente pratica o mal e Antônio a gente sabe ouve que como ele mesmo faz aqui a referência que existem algumas algumas pessoas que creem e Kardec vem desconstruir essa realidade de que Jesus havia quando na infância na sua juventude ficado entre esses e havia bebido olha só o que se fala que Jesus havia bebido na fonte da orientação filosófica dos essênios ora Jesus não veio beber na fonte de qualquer que seja porque como ele disse para a irmã samaritana ele é que ele tinha água da vida fonte a água da vida então isso é importante que a gente perceba porque muitos distraídos acham que isso não mas em que que isso fere fere em tudo é aquilo que eu falei a pessoa quando não tem pouco conhecimento quando ela adquire algum pequeno conhecimento ela acha que já sabe tudo então começa a criar suas concepções as suas conclusões e bate como ela não sabe nada mais adiante ela bate de pé firme de que aquilo é verdade absoluta então a pessoa tomou conhecimento em algum lugar sobre os essênios viu que eles tinham esse comportamento ah o Cristo era assim também então possivelmente o Cristo foi um deles possivelmente não com certeza não com certeza não certamente claro que foi eu brigo por causa disso então as pessoas não tem porque não estudam mais param naquilo ali agora qualquer informação que você conseguir qualquer coisa nova que você aprender você não tem que dar aquilo como ponto final tem que continuar buscando outras fontes outras informações algumas até futuras não vão ser tão verdadeiras quanto a primeira mas você precisa de saber delas para ter que comparar para solidificar porque se você estiver certo quanto mais você estudar mais vai solidificar o seu conhecimento verdadeiro agora se você para naquele pequeno conhecimento aquilo é ultrapassado pela vida pelo tempo aí você fica sozinho na praça dizendo que o Jesus era essênio exato que é uma coisa totalmente contraditória pior do que isso é dizer que Jesus bebeu na fonte dos essênios mais grave ainda se ele veio como se está escrito no livro dos espíritos é o que eu digo se você é espírito ele tem que estudar a codificação pergunta 625 qual o modelo que Deus enviou a terra para nós seguirmos a resposta ver de Jesus é sucinta ele é o modelo como é que ele vai beber na fonte daqueles que deveriam ser de modelo e aqueles que vieram antes da vinda material de Jesus que muitos dizem assim ah mas existem tantas semelhanças entre a orientação do budista entre a orientação desse ou daquele sim porque todos eles beberam na fonte de Jesus e foram então os seus precursores não há nada de errado nisso exatamente ele veio mandou uns precursores para preparar o terreno vai semeando como nós vemos aqui naquela no prefácio falando das estrelas que estão vindo agora estão vindo trazer conhecimento para nós da mesma forma o Cristo para preparar sua vinda tinha que deixar o terreno preparado como é que ele ia chegar ao primeiro e assim mesmo foi o que foi e também ele vem na Palestina precisava que outros viessem em outros lugares para transmitir o mesmo ensinamento agora se eles vieram e pregassem coisas diferentes do Cristo e vieram alguns pregando coisas diferentes mas quem hoje fala desses que pregavam contrário ao que Jesus pregou ninguém nem sabe quem era agora aqueles que pregaram as mesmas coisas que o Cristo veio pregar como se vieram adiante dele permanecem na memória como disse do Buda eu gosto de ler seu Budismo porque você vai lendo e vai vendo que são as coisas muito semelhantes o que eu já li a respeito é que aconteceu com o Budismo mais ou menos a mesma coisa que com o Cristianismo e com até o Varisaísmo as pessoas foram deturpando as coisas com as coisas exteriores e deturpando quando o Buda mesmo coitado ele era uma seta ele largou tudo as coisas exteriores para poder se tornar um iluminado as pessoas ao contrário hoje voltam a criar certas coisas certos dogmas e tanto é que existem vários tipos de Budismo exatamente se o Buda for um só por que existem vários tipos de Budismo é a mesma coisa o Budismo da Índia é totalmente diferente do Tibia exatamente lá do extremo oriente pregando inclusive coisas gravíssimas como suicídio isso como é que alguém como Buda pode pregar o suicídio e há setas budistas que pregam o suicídio então você vê que ah uma deturpação agora se você pegar fundamentalmente o que ele ensinou foi o que humildade para com Deus e compaixão para com os homens e a temperança como medida maior tanto que é o caminho do meio a busca da iluminação através do Dharma o Karma é a sua volta a volta do filho pródigo é você voltar para a linha você volta acertando suas contas você vai ver no fundo é a mesma filosofia agora ele podia pregar diferente? não porque se ele veio ao planeta foi autorizado a ver o planeta para pregar não podia ser alguém que fosse contra os pensamentos originais que nem são do próprio Cristo são de Deus claro até o Cristo veio com a permissão de Deus não foi nosso modelo enviado por Deus então Deus Jesus é o responsável agora ele tem seus ajudantes seus secretários seus arautos para preparar a vinda quem não pode vir à terra de tempos em tempos nos ensinar tem que botar a turma para trabalhar não tem dúvida bom então temos ainda três minutos e acredito que agora podemos ver os terapeutas né bom terapeutas do grego terapêutai derivado do verbo terapêutem servir curar significa servidores de Deus ou curadores eram sectários judeus contemporâneos do Cristo estabelecidos principalmente em Alexandria no Egito tinham grande relação com os essênios dos quais professavam os princípios e igualmente adotavam a prática de todas as virtudes sua alimentação era extremamente frugal voltados para o celibato a contemplação e a vida solitária formavam uma verdadeira ordem religiosa Filon filósofo judeu platônico de Alexandria foi o primeiro a falar dos terapeutas considerando-os como uma seita judaica Eusébio São Jerônimo e outros pais da igreja pensam que eles eram cristãos quer fossem judeus ou cristãos é evidente que da mesma forma que os essênios eles representavam um traço de união entre o judaísmo e o cristianismo e há uma referência aqui sobre pais da igreja que é a nota dos tradutores nos falam pais da igreja doutores da igreja padres de grande cultura cujos escritos fizeram regra em matéria de fé bom Antônio então podemos finalizar aqui com os terapeutas né o seu comentário sobre eles não há muita diferença dos essênios apenas eles viveram um pouco depois da partida do Cristo né eles talvez não foram contemporâneos do Cristo e eram de Alexandria não eram lá da região da Judé pois o contato deles já com esses que eram considerados pais da igreja como São Jerônimo Eugênio e Eusébio que foram os primeiros talvez um dos primeiros pais da igreja como se diz eles foram contemporâneos então uns achavam que eles eram mais cristãos outros judeus mas de qualquer forma é uma seita pequena que não tem tanta influência mas possivelmente vai haver alguma menção dela nos textos que nós vamos ler por isso Kardec ouve por bem trazê-la aqui para a gente discutir não tem dúvida e é o que ele fala representavam de qualquer maneira um traço de união entre o judaísmo e o cristianismo bom então Antônio o Serginho está dando até logo para nós nos dando o tchau e nós vamos obedientemente aceitar e desejar para todos nossos ouvintes para o Sérgio para a Marta para mim também é claro boa noite boa noite e muita paz que Jesus permita que nós possamos semana que vem estar de volta aqui dando continuidade ao nosso programa que assim seja até lá e vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino Jesus dá-nos coragem para a luta piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões limpa limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas de ódio e de vingança o nosso caminho e que dentro em pouco ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas possamos sentir Senhor no mais íntimo de nosso ser a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença que assim seja acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora luz na Penumbra 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 Tchau, tchau.